mesmo e eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, que ela está no Evangelho segundo escreveu Lucas é a Marli? oh Marli quanto tempo não a vejo hein Geraldão, sempre no ouro né? difícil sustentar essa mulher hein? é, Mateus, Mateus não, Lucas capítulo de número 19 convido você a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 19 versículo de número 1 em diante e é um texto conhecido, mas que eu acredito que vai nos ajudar a meditar e a crescer nessa noite segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 1 eu disse segundo na questão de conforme escreveu Lucas não que existe o segundo Evangelho de Lucas tá irmãos, por favor depois está procurando na Bíblia ali, segundo Lucas tem segundo Lucas professor? não tem amém então vamos lá diz assim e tendo Jesus entrado em Jericó ia passando e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu que era um chefe dos publicanos e era rico e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão pois ele era de pequena estatura olha que bonitinho Marli pequenininho Zaqueu não podia ver e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali e quando Jesus chegou àquele lugar olhando para cima viu-o e disse-lhe Zaqueu desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo e vendo todos isso murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor Senhor eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens e sem alguma coisa tenho defraudado alguém o restituo quadriplicado e disse-lhe Jesus hoje hoje veio a salvação a essa casa pois também este é filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido aleluia Senhor obrigado por tua palavra obrigado pelo teu evangelho pelas tuas boas novas nos ensine nos molde nos capacite nos transforme que a tua palavra flua em nosso meio penetre em nossos ouvidos e quebre os nossos corações conduza-nos Pai em nome do Senhor Jesus Amém e Amém eu acho muito linda a história de Zaqueu e acho que até quem não é quem não entende de Bíblia quem nunca leu a Bíblia ou muitas vezes pessoas que não tem a confissão evangélica ou até cristã já ouviu falar de Zaqueu em alguma vez da vida talvez não sabe o livro que está não sabe o endereço não sabe o contexto da história mas a história de Zaqueu pelo menos ele já ouviu falar em alguma vez ou esse nome pelo menos se não pela Bíblia talvez pelo Regis Daneses que deu mó bola pra Zaqueu alguns anos atrás entra na minha casa entra na minha vida lembra dessa música? tocou até na Transcontinental eu acho tocou? nossa entra na minha casa foi? o Angelão que dá assassino então você viu entrou Zaqueu entrou na casa de um monte de gente aí todo mundo sabe quem é Zaqueu e é sobre esse Zaqueu que eu quero conversar com você essa noite eu quero compartilhar com você essa noite porque a história de Zaqueu é um pouco da nossa história é a história de uma conversão aos olhos da sociedade aos olhos da cultura aos olhos de todos uma conversão impossível eu quero trazer isso aqui a conversão de Zaqueu aos olhos humanos era uma conversão impossível e antes que você me chame de herege eu já quero logo falar disso porque que essa porque que pela ótica humana a conversão de Zaqueu era uma conversão impossível sabe por quê? porque quando a gente volta no capítulo de número 18 a gente está lendo o capítulo de número 19 se a gente volta no capítulo de número 18 há uma passagem no versículo 18 18, 18 sabe o que isso significa? 18, 18 nada coincidência no capítulo 18 versículo 18 tem a história de um jovem rico que chega até Jesus intima Jesus e fala assim Senhor o que eu preciso fazer para herdar o reino aí Jesus fala para ele guarda os mandamentos ele fala isso eu já faço aí Jesus fala para ele então faz o seguinte venda os teus bens dê aos pobres e me siga e o texto diz que Jesus fala isso porque aquele jovem era muito rico o texto também vai nos dizer que esse jovem se entristece esse jovem se entristece e vai embora e Jesus Jesus ele diz assim no versículo 24 quão difícil quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que tem riqueza olha o que Jesus diz no versículo de número 24 quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que tem riquezas Jesus disse que era difícil Jesus disse que era difícil ele disse porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus olha que coisa aí os discípulos ouvindo isso né eu acredito que foi Pedro que se manifestou porque é sempre Pedro que dá dessas mas aqui pelo menos aqui em Lucas não diz isso e ouvindo isso seus discípulos disse Senhor mas desse jeito quem pode se salvar ninguém se salva desse jeito quem vai salvar um cidadão desse só que no versículo 27 Jesus diz assim mas respondeu as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus a conversão de Zaqueu na perspectiva humana um homem que era rico um homem que tinha autoridade um homem que tinha poder um homem que estava estabilizado diante da sua sociedade sabe porquê que ele estava estabilizado porque ele a gente leu aqui no versículo de número 1 do capítulo 19 que ele era chefe dos publicanos ele chegou num ponto de um trabalho público aonde ele coordenava uma equipe de cobradores de impostos já conheceu alguém que trabalha liderando alguma equipe do governo da prefeitura vive mal alguém gemeu alguém que tem uma vaguinha lá vive mal não não vive mal ele era naquela época dois mil anos atrás ele era chefe dos publicanos que cobravam impostos do seu próprio povo para entregar para os romanos para o governo que estava dominando eles e uma coisa que acontecia eles eles extorquiam eles colocavam taxas pesadas sobre os seus próprios conterrâneos porque eles viviam de comissão dos impostos olha que coisa então o Zaqueu coordenava uma equipe que cobrava impostos e ele ganhava uma comissão em cima de cada imposto que cada um dos seus liderados ganhava um trabalho público um trabalho estável um trabalho que rendia muito dinheiro todo mundo quem não quer um trabalho que renda muito trabalha pouco não estou falando que prefeitura trabalha pouco o governo trabalha pouco estou dizendo que no caso do Zaqueu ele coordenava uma equipe e ele lucrava em cima disso e ele era muito rico publicano publicano ele fazia isso ele era chefe dos publicanos só que ele era odiado por todos porque ele cobrava imposto do seu próprio povo para dar para o império romano olha que coisa então os fariseus os judeus daquela época principalmente os fariseus consideravam os publicanos uma raça pior que pecadores algumas vezes nós vamos ver na bíblia eles dizendo pecadores e publicanos é outra espécie por quê? porque eles odiavam os publicanos quem pode salvar um homem desse? quem pode salvar um homem que ama mais o dinheiro do que o seu próprio povo? quem pode salvar um homem desse que não tem dó de tirar de quem tem pouco para aumentar a riqueza que ele não sabe nem para onde vai enfiar olha que coisa mais interessante e aí é Zaqueu ele tinha esse trabalho público Zaqueu era rico quer dizer Zaqueu chegou no ápice da estabilidade que um monte de gente sonha um bom trabalho que ninguém vai me tirar daqui e daqui eu estou ganhando muito eu tenho dinheiro trabalho ponto não é o que muita gente deseja o ápice do sucesso e aí na ótica que Jesus diz no capítulo 18 diante de todos que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus é impossível Zaqueu ser salvo pelos seus bens pelos seus esforços ou pela ótica das pessoas que o cercam só que eu quero dizer para você que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus aleluia então não importa a posição em que você se encontre não importa o título que você carregue não importa estou pouco me lixando Jesus está pouco se lixando para o que você tem para os teus esforços ou para aquilo que te domina Deus pode fazer uma obra na tua vida Ele pode te salvar Jesus pode te transformar porque a salvação não está baseada não está baseada no que eu tenho ou no que eu faço mas naquilo que Deus quer fazer na minha vida aleluia você está entendendo o que eu estou falando? aí por isso que eu disse que a salvação de Zaqueu é uma missão impossível para o homem porém Zaqueu tem uma curiosidade Zaqueu está vendo Jesus está vendo uma multidão está sabendo que Jesus está passando por ali e ele tem uma curiosidade de querer ver esse Jesus quem é esse Jesus que tanto falam? uma coisa muito interessante que o texto vai dizer para a gente que Zaqueu ele tinha baixa estatura ele era pequenininho e a multidão impedia ele de ver Jesus ele queria ver Jesus de qualquer jeito então ele sobe numa figueira brava ele se adianta um pouco no caminho que ele sabe que Jesus vai passar e ele fala assim eu vou ficar aqui em cima nessa moita Jesus vai passar e pelo menos eu quero ver ele eu tenho curiosidade de ver quem é esse cara que tanto falam eu quero dizer uma coisa também que eu acho muito interessante nesse texto que tem um monte de gente curiosa de Jesus o que tem gente curiosa de Jesus rapaz pega papel para o cidadão foi o que eu pensei? não? ah que susto amém é da família dos Ander né? dos Eden né? tá bom ei Arlindão essa família é muito unida amém irmãos é deixa eu voltar aqui para o Zaqueu o que tem gente curiosa de Jesus tem crente aqui? é tem tá bom mas você já reparou quando você se identifica como cristão às vezes os mais esquisitos do seu lado aquele que ninguém dá nada os mais perdidos do seu trabalho às vezes vem perguntar para você algumas coisas de Jesus quando está quebrando quando está no íntimo o Jesus ele é uma coisa interessante que o patrão ele tem casa na praia ele está na praia ele está lá tem as coisas dele o funcionário trabalha de segunda a segunda faz hora extra pega busão não vai de carro para o trabalho se esforça e o patrão fica pensando como que esse cara fica cantando louvor não estou entendendo porque esse cara mora em Guarulhos mora no Veloso pega o Armênia lotado seis da manhã trabalha de pé o dia inteiro come marmita volta arrochado pegando o Santos Dumont e se der glória pega o Expresso que não passa pelo País de Barros para quem mora nessa região chega em casa tarde vai tomar banho para acordar cedo e ainda é feliz um cidadão desse já reparou que tem gente que fica indignado como que a gente pode sorrir como que a gente pode ser feliz não tendo nada do que eles têm se alegrando em estar em casa se alegrando em assistir um filme com a família se alegrando perdendo o domingo num espaço num galpão quente para ouvir um bando de louco tocar louvor e um esquisito pregar uma palavra isso é final de semana para vocês tem gente que não entende essas coisas mas não tem a paz que a gente tem e tem curiosidade tem gente que fica te perguntando por que você faz isso? porque tem um monte de gente curioso para saber quem é Jesus tem gente que está curioso está ansioso quer uma resposta para a vida e fica ali de butuca querendo de alguma maneira ver Jesus eu conheço gente que não é crente mas tem mais louvor no celular do que crente porque o que tem de crente que tem mais arrocha do que louvor também é fogo é verdade é verdade não estou falando que você só confirma mano vão pensar que você ouve arrocha seu arrochadinho então não tem por que o David Leonardo faz tanto tanto sucesso diante da internet porque tem gente sedenta para ouvir uma mensagem que que a princípio não acuse mas que refrigere um coração que está necessitado já parou para pensar nisso? você está feliz você está satisfeito você tem arroz e feijão arroz está caro mas o arroz do céu não está caro em nome de Jesus Jesus devia se manifestar como o arroz da vida é bem nesse naipe ele é o arroz da vida é você se alimenta continuamente então às vezes uma palavra motivacional que te chama que fala que Jesus te conhece para você não faz muita mais diferença mas para aquele que está em cima da figueira isso faz muita diferença para aquele que está curioso que ele quer se alimentar de alguma coisa aquele que quer ver Jesus ele precisa disso às vezes a gente começa a olhar só para o nosso umbigo e para de olhar para cima das figueiras quanta gente sedenta para ver Jesus e a gente se reúne como multidão a gente se reúne na porta da igreja a gente se reúne aqui dentro e não deixa aquele baixinho lá fora que quer ver Jesus poder contemplar Jesus já parou para pensar nisso? esse pezinho aqui não foi legal né? vou voltar o dealer olhou para mim com uma cara então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não seja a multidão que esconde Jesus daquele que quer ver Jesus a gente se contenta muito com as nossas reuniões com as coisas que a gente faz para nós mas esquecemos dos pequeninos que querem enxergar Jesus já parou para pensar nisso? e às vezes falta figueira para eles subirem mas de qualquer maneira isso é interessante aquilo que parecia ser impossível para o homem não é impossível para Deus aleluia então não importa a sua condição você que está de repente assistindo essa mensagem não importa onde você esteja não importa a sua condição não importa quem está te impedindo ou o que está te impedindo eu creio em nome do Senhor Jesus nada é impossível para Deus isso é o evangelho uma coisa interessante é que Zaqueu sobe na figueira brava para querer ver Jesus ele só queria ver e de repente ele está ali em cima da figueira abraçado no tronco pensando que iria ver a cabeça de Jesus passar e quando ele está em cima da figueira Jesus para embaixo da figueira olha para cima e diz desce daí moleque louco Zaqueu desce daí Zaca que hoje me convém dormir na tua casa pensa o pânico de Zaqueu eu caí eu e apareceu uma uma manga podre caindo do pé uma figua cara eu quero ver Jesus e descubro que Jesus me vê sabe o meu nome e quer ir para casa comigo meu Deus do céu isso é coisa isso é maravilhoso sabe o que é interessante isso Zaqueu quer ver Jesus e ele descobre que ele é é visto por Jesus você não entendeu Zaqueu quer ver Jesus e na curiosidade dele ele descobre que é visto por Jesus isso é maravilhoso Zaqueu desce daí cara você subiu aí para querer me ver mas ó eu sei o teu nome Zaqueu eu sei que você tem uma casa e eu quero ir para ela sabe irmão aqui a gente está em uma reunião que nem essa igual tivemos uma outra reunião cerca de 50 irmãos presentes aqui eu não sei o nome de todo mundo eu não sei eu só estou vendo os olhinhos aí e de repente alguns a gente sabe pelos cabelos que nem o do Alisson não tem como não saber que esse é o Alisson é o Alisson você olha de longe e fala quem é? é o Alisson mas tem outros que a gente não sabe está ali está distante e não sabe o nome eu como pastor que eu sou estratégia pastoral para mim é tudo varão e varoa às vezes estou conversando pessoa nova eu não sei muito bem o nome então vaso aí minha esposa fica atrás Fernando ah lembrei tem alguns nomes que não dá para esquecer tipo de Lermando quem esquece de Lermando? está ali você olha para a cara de cidadão está ali você não esquece mas tem e assim e às vezes a gente deposita confiança no pastor que é um homem falho que nem sabe o seu nome às vezes irmão vaso varoa não é benção? benção o benção de Deus e a gente fica nisso só que eu quero dizer para você mais do que um pastor saber seu nome o senhor do senhor ele sabe o teu nome ele te chama pelo nome ele conhece você Helena ele conhece é pentecostal essa menina grita Helena é às vezes a gente quer ser visto por quem por quem não nos nota e deixamos de querer ser visto por aquele que nos conhece nos conhece no íntimo chama pelo nome Zaqueu só queria ver e descobre que é visto por quem? por Deus por Jesus e isso tem que gerar um impacto nas nossas vidas entender que ele nos conhece quantas pessoas não vai tirar curiosidade num culto numa mensagem é isso que acontece muitas vezes está curioso sabe que o dinheiro que as coisas que está sabe eu estava ouvindo o testemunho do Renato Pelado não ele não era naturista não Renato Pelado ele era o baterista do Charlie Brown Jr quem é da década de 90 aqui? ninguém? ninguém é da década mais né 70, 60 né é mas hã? Renato Pelado ele era o baterista da primeira formação do Charlie Brown Jr eu confio proibida pra mim quem lembra? só você né o resto é tudo crente que nasceu crente né mas ele era baterista do Charlie Brown Jr e ele foi convertido alguns anos atrás e no testemunho dele muito interessante eu achei que ele fala assim que ele estava com uma sede querendo buscar alguma coisa e querendo encontrar Deus de alguma forma e ele fala assim que ele foi em uma espírita em uma mulher que lia a sorte que iria falar das coisas e ele chega nessa mulher e essa mulher fala assim hum estou vendo o que? estou vendo que você vai ter sucesso ele fala pô eu já tenho velho aí ela fala eu estou vendo que você vai ser bem sucedido financeiramente eu já tenho dinheiro às vezes a gente vai em lugares que acha que o que a gente precisa é sucesso e ter dinheiro e fala isso pra gente e acalma o nosso ego mas e quem já tem sucesso e dinheiro? precisa de Deus precisa de Jesus Cristo precisa do Evangelho às vezes você está num emprego estável você tem uma família legal você tem tudo o que qualquer pessoa normal gostaria de ter mas não tem paz no coração porque as coisas que nós temos não pode mudar aquilo que nós precisamos aqui dentro que é saber que somos conhecidos por Deus e é isso que é interessante porque quando Jesus quando Jesus olha pra Zaqueu Zaqueu ele vê que ele é visto ele é chamado pelo nome e sabe o que é a coisa mais maravilhosa disso daqui tudo? é algo que tem no versículo de número 5 põe pra mim aqui Alisson versículo de número 5 olha que interessante e Jesus chegou Jesus 19,5 quando Jesus chegou àquele lugar olhou para cima e disse Zaqueu desce depressa menino porque importa que eu fique hoje em sua casa Zaqueu Zaqueu convidou Jesus para alguma coisa? sim ou não? quem se convidou? esse intrometido esse Jesus gente Jesus se convida Zaqueu não fala nada quem propõe? hoje eu vou comer na tua casa eu sei que tem uns pastores que é meio assim tem uns irmãos que também é meio assim mas a gente está falando do filho de Deus Zaqueu só queria ver descobre que é visto e ainda é intimado em levar Jesus para casa olha que coisa mais maravilhosa sabe meu irmão tem gente que tem curiosidade está lá em cima da figueira e fala ai que legal Jesus ai Jesus fala olha desce daí eu te conheço oh Jesus legal saber que o Senhor me conhece então desce daí que eu quero ir para casa com você eu quero ir na tua casa ai fala ai Jesus hoje não vai dar sei lá eu não consegui mandar um zap para minha esposa eu não sei como está a casa os meninos passam final de semana pandemia está em uma zona calcinha espalhada pelo box do banheiro os cachorros fez sujeira Jesus hoje não vai dar não fica para a próxima tem gente que é assim ouve ouve Jesus falando eu te conheço eu te amo eu tenho um trabalho eu tenho uma obra na tua vida você é querido meu antes de você pensar em me querer eu já te queria Jesus se oferecendo se oferecendo se oferecendo e a pessoa diz ah tá bom Jesus fica para a próxima ah tá bom Jesus hoje não ó eu vou te encontrar sempre tem gente que só quer encontrar Jesus no pé da figueira você está entendendo o que eu estou falando tem gente vamos imaginar que esse lugar aqui seja uma figueira onde a gente se encontra com os irmãos onde a gente teve um encontro com Jesus vamos imaginar isso desse lugar desse lugar que nós estamos agora o evangelho está sendo pregado aqui a mensagem está sendo pregada aqui Jesus está nesse lugar porque nós estamos reunidos no nome dele então ele se faz presente aqui e hoje você é impactado por essa mensagem você é impactado por esse evangelho você está falando poxa essa mensagem fala da minha vida eu sou esse Zaqueu eu encontrei Jesus e ainda você descobre que mais do que estar aqui no pé da figueira Jesus quer ir com você para casa mas aí você deixa Jesus aqui no pé da figueira e marca outro encontro com ele domingo que vem tem gente que só quer viver um encontro embaixo da figueira Jesus pode te encontrar e te identificar embaixo da figueira e não foi só e não foi só Zaqueu que Jesus viu embaixo da figueira se eu não me engano foi Bartolomeu também Bartolomeu estava embaixo da figueira e um dia Jesus quando viu Bartolomeu pela primeira vez Bartolomeu falou assim pode vir alguma coisa boa de Nazaré Jesus só olha para ele e fala assim ah Bartô Bartô eu te vi embaixo quando você ainda estava embaixo da figueira olha que coisa interessante naquele momento Bartolomeu fez o que? acreditou porque vai saber o que ele estava tendo embaixo da figueira vai saber o que ele estava desabafando embaixo da figueira mas Jesus sabia Jesus tinha visto ele no íntimo embaixo da figueira embaixo da figueira é lugar de encontrar com Jesus e saber que ele nos conhece mas ele nos ele se convida para ir para as nossas casas junto conosco não basta só se encontrar com Jesus no pé da figueira nós temos que permitir que ele entre na nossa casa então nós vamos entender fazer uma pequena exegese da música do Regis Danese uma música bonita mas vamos fazer uma exegese bíblica na música o Zaqueu fala entra na minha casa ou o autor diz a pessoa diz entra na minha casa entra na minha vida mexe com minhas feridas com as minhas estruturas muda muda todas as feridas faz essas coisas só que quando a gente vai ler o Evangelho não é o Zaqueu falando Jesus vem para a minha casa é Jesus dizendo eu quero entrar na tua casa eu quero entrar na tua vida eu quero abalar a tua estrutura eu quero sarar as tuas feridas é isso é Jesus se oferecendo isso muda toda aquela teologia que vai falar assim olha chame a atenção de Jesus o que você está fazendo para chamar a atenção de Jesus chame a atenção de Jesus grite pule radopie faça propósitos suba um monte faça Deus olhar para você essa teologia machuca essa teologia afere pessoas sabe porquê? porque as vezes você está distante você está vazio você está fraco você está sentindo a ausência de Deus e você diz a culpa é minha eu não estou chamando a atenção de Deus eu preciso chamar a atenção de Jesus e agora ai meu Deus pastor vamos fazer uma campanha porquê? porque eu preciso chamar a atenção de Jesus mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo de um Jesus que se está disponibilizando a todos a todos Ele já nos vê Ele já te vê Ele conhece o teu nome Ele quer entrar na tua casa Ele parte dele o convite para entrar na nossa casa então a salvação ou a conversão não é algo que nós fazemos para chamar a atenção de Deus é a reação daqueles que entenderam que Deus o vê você está você entendeu isso? ser salvo é entender é reagir a entender que Jesus Cristo nos vê nos conhece não é o que você faz não é o que você fez não é porque você é bonzinho é porque Ele é bom lembra da mulher com fluxo de sangue? ela queria tocar nas orlas das vestes de Jesus e não queria nem que Jesus a visse ela não queria ela não queria ser identificada era do secreto ela não queria chamar a atenção de nada mas Jesus a nota a vê a percebe então eu não sei de onde se tira essa teologia de chame a atenção de Deus como se Deus estivesse distraído olhando para o universo Ele olha para você Ele te conhece Ele te vê Ele te ama Ele te chama pelo nome isso é lindo pô mas se eu não preciso chamar a atenção de Deus o que eu devo fazer? viver com a atenção que Ele já tem sobre você porque Ele te conhece reaja aquilo que Ele já fez por você dando a vida dEle por você se entregando por você o que mais Ele pode fazer para chamar a tua atenção do que ser permitido ser levado numa cruz escarnecido cuspido ressuscitar o que mais Ele precisa fazer para chamar a tua atenção e dizer eu te amo eu te amo sabe Jesus se convida e há três coisas importantes a reação diante da ação de Jesus quando você entende que Jesus conhece você Ele te enxerga Ele sabe quem você é e Ele quer ir para casa com você como eu devo reagir diante disso? Qual a reação? Eu vou olhar para Zaqueu que foi aprovado na reação que teve o que que Zaqueu fez? Primeira coisa desceu de pressa da figueira desceu de pressa da figueira olha só versículo de número 6 e apressando-se desceu e recebeu com júbilo Ele viu que Jesus o via sabe quem é conhecido de Jesus Jesus quer ir para casa dele o que que Ele faz? Desceu da figueira com alegria recebeu Jesus na casa dele gente a proposta que Jesus tem para a sua vida para a minha vida não tem que pensar tem que se alegrar tem que celebrar tem que descer da figueira e às vezes nós ficamos nós ficamos presos nas figueiras das nossas vidas não estamos dispostos a descer dos nossos comodismos das nossas curiosidades às vezes nos achamos nem indignos nos achamos nem não nos achamos dignos de estar ali de receber Jesus nas nossas casas mas entenda não é o que você faz que chama a atenção de Jesus é o que Ele fez ou o que Ele faz por você isso é importante de a gente parar para pensar para e pensa quais tem sido as figueiras que você tem medo de descer figueiras de tem algumas figueiras que são amizades tem algumas figueiras que roubam o nosso relacionamento com Cristo tem um monte de coisa às vezes a pornografia é uma figueira que você subiu e não consegue ter um relacionamento com Cristo mais íntimo por causa que a pornografia te prende lá em cima e você tem medo de descer o adutério a fornicação o pecado ele é uma figueira que não nos deixa descer e ter um relacionamento verdadeiro com Cristo e mais do que ver mais do que ouvir Jesus quer ir conosco viver um relacionamento e é no relacionamento que nós somos tratados então eu quero te dizer uma coisa a primeira reação que você deve ter ao entender que Jesus te conhece que Jesus sabe seu nome que Jesus quer ir com você para casa é descer da figueira da tua vida que te afasta de Jesus da proximidade com Jesus amém outra coisa ele leva Jesus para casa gente se fosse se fosse nesse tempo que Jesus estivesse vindo se eu fosse Isaqueu eu já ia descer da figueira no whatsapp amor seguinte nem sabe que Yeshua Yeshua filho de Maria isso isso que tem um monte de discípulo agora ó você nem sabe menina você nem sabe sabe meu nome sabe é chamou pelo nome sério ó amor você nem sabe vou te contar um negócio ele quer ir jantar em casa ele quer dormir em casa tá não calma amor calma eu sei sei que os meninos fizeram bagunça mas dá um jeito tira as cuecas do box lá faz um negócio joga o colchão põe água no feijão que não importa o que você vai chiar Jesus vai dormir aí em casa tchau tem que ser assim irmão sabe a gente está preocupado às vezes de levar Jesus para casa com o que ele vai encontrar lá na nossa casa o que Jesus vai encontrar na tua casa se ele sair daqui com você hoje o que ele vai encontrar na tua casa o que ele vai encontrar sabe se fosse alguns anos atrás eu ia dizer para os meninos o que Jesus vai encontrar embaixo do teu colchão é você não entendeu isso Carol meninos da década de 90 né Angelo está rindo né o que Jesus vai encontrar embaixo do teu colchão mas eu digo uma coisa o que Jesus vai encontrar no seu celular o que Jesus vai o que Jesus vai ver quando você está no sofá da sua casa enquanto a janta não sai como ele vai ver os seus filhos te tratar como ele vai ver você tratar seu pai como ele vai ver você tratar sua mãe como ele vai ver você tratar tua esposa como ele vai ver você tratar aquele banana que você chama de marido como como que você como Jesus vai ver vocês reagindo na mesa como vai ser a noite com Jesus na sua casa o que Jesus vai encontrar levar Jesus para casa é um problemão mas aqui eu não teve medo quando ele descobriu que ele era conhecido de Jesus não se importou não partiu dele o convite ele aceitou o convite de levar Jesus para casa e Jesus faz esse convite para você ele faz toda vez que você vem sentar embaixo da figueira ouvir de Jesus toda vez toda vez toda vez a mesma coisa leva Jesus para tua casa para de querer ter um encontro com ele só no pé da figueira leva para casa e que se explodam os problemas porque o importante é que as coisas vão se resolver quando ele estiver lá com você na tua casa amém? outra coisa interessante que acontece é que quando leva Jesus para casa parece que tem uma galera que é contra Jesus entrar na casa diz Aqueu e uma galera que começa começa a murmurar e o texto diz que vendo todos isso vendo todos quem? vendo a multidão vendo os vizinhos vendo as pessoas ao redor que ele está vindo para a casa de Aqueu sabe tem gente que não acredita de verdade que você pode mudar a sua vida tem gente que não acredita de verdade que você pode ter uma transformação na sua vida quando você fala para os seus amigos que você vem na igreja de domingo ele nem acredita você na igreja de domingo é, tá, crentão você? não, Jesus na tua casa não os vizinhos ficam lá as pessoas ao redor a multidão fica então é sério que agora Jesus está na sua casa tá bom fica só de camarote porque não acredita que Jesus pode entrar na tua casa e você sabe uma coisa interessante? que a terceira reação de Aqueu 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 se levanta na mesa olha o que acontece versículo de número 8 e levantando-se Aqueu disse ao Senhor Aqueu disse a quem? às vezes a gente quer dar satisfação para quem não conhece a nossa vida a gente quer dar satisfação para pessoas que até nos chamam pelo nome mas que não podem transformar a nossa história lembram que o que eu li capítulo de número 18 que existem coisas que são impossíveis para os homens amém? então para que que eu vou ficar dando satisfação ou justificativa para quem não pode transformar a minha história? já parou para pensar nisso? às vezes você está querendo viver uma vida para agradar a vida de quem não pode mudar a sua vida já falei muito vida né às vezes você vive uma vida para agradar a vida de quem não pode mudar a tua vida você entendeu o que eu falei? Isaqueu não está nem aí ele se dirige a quem? ao Senhor ao Senhor que o conhece ao Senhor que que se convidou para ir para a casa dele e aí Isaqueu ele faz uma ele diz algo ele fala assim eis disse não, volta por favor um é isso Isaqueu porém levantando-se disse eis aqui Senhor dou aos pobres metade dos meus bens primeira coisa Isaqueu ficou louco ele era um homem rico ele já aqui já de cara ele fala assim Senhor já se levantou eu dou metade dos meus bens pergunta Jesus pediu alguma coisa para ele? pediu? não Jesus não pediu nada para Isaqueu só que a presença de Jesus na vida de Isaqueu fez com que Isaqueu olhasse para a própria vida e analisasse o que é mais importante talvez Isaqueu tivesse a segurança no dinheiro buscava tudo aquilo ai gente quase que eu perdi minha pregação meu post-it você pira com isso fica louco Isaqueu põe a confiança no dinheiro nas coisas que ele tem Isaqueu fica perturbado Isaqueu ele se analisa levar Jesus para casa só vai fazer um vai te arranjar um problema sabe qual o problema levar Jesus para casa vai te arranjar um problema vai fazer você rever a sua vida vai fazer você rever suas ações vai fazer você rever a postura a sua postura Isaqueu revendo a sua postura revendo as suas ações ele diz assim poxa eu sou rico e o que que essa riqueza tem me trazido eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e ai ele diz outra coisa ele diz assim e se em alguma coisa tenho defraudado alguém eu lhe o restituo quadriplicado Isaqueu ficou louco depois desse encontro com Jesus aquele que era rico ficou pobre porque com certeza Isaqueu prejudicou alguém ele era o que publicano chefe dos publicanos os publicanos cobravam impostos com valores exorbitantes 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 muito bem porque é bom ter um monte de pedagogo na igreja não ele fala quem é pedagogo levanta a mão que quase toda igreja vai levantar aqui e cobrava esses impostos e era ilícito era acima de extorsão então o que que acontece Jesus Jesus transforma a vida de Isaqueu e faz Isaqueu olhar para ele mesmo e rever as suas ações Jesus não precisou acusar Isaqueu de nada Jesus não precisou apontar o defeito de Isaqueu eu vou dizer uma coisa para você quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus você chora você esperneia você lamenta você se sente constrangido sabe porquê? porque ninguém precisa apontar os seus defeitos porque você sabe aonde você falha aonde você erra sua consciência já te acusa muito bem você tem total noção dos seus erros das suas falhas e levar Jesus para casa faz com que nós nos analisemos e possamos entender e refletir no que nós temos feito isso é forte né irmãos? e aí Isaqueu fala que vai dar quadriplicado se ele lesou alguém em Levítico há uma lei que o Senhor determina ao seu povo que quando alguém furtasse algo de alguém por exemplo eu roubei um carneiro da Roberta eu devo se foi furto eu devo devolver quadriplicado esse furto para ela essa era a pena então quer dizer que Isaqueu está declarando eu furtei eu roubei eu assumo os meus erros e quando a gente assume os nossos erros a gente não tem problema nenhum com as consequências concorda comigo? Isaqueu não estava preocupando se ele iria ficar pobre Isaqueu não estava preocupando se agora ele teria que dividir com os pobres aquilo que ele tem não porque o fruto do arrependimento é aceitar as consequências daquilo que nós temos que viver reparar os nossos erros por quê? porque eu sei que eu sou visto por Deus eu sei que o que mais importa para mim é o meu relacionamento com Jesus sabe de uma coisa meu irmão? a conversão é mudança de direção e só há conversão quando há salvação sabe por quê? a salvação verdadeira a salvação genuína ela vem a partir do momento é que eu entendo que Deus me vê e quando eu entendo que Ele me vê e eu sou visto por Ele eu não tenho problema nenhum em sofrer as consequências e reparar os danos que eu causei ao outro tem outra coisa que a gente pode pensar acerca disso daqui sabe o que que é? que a partir do momento a partir do momento que eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus eu começo a pensar na maneira com que eu tenho lidado com as outras pessoas não foi o que aconteceu com Ezaquiel? pensou nos pobres pensou nas pessoas que Ele lesava o encontro com Jesus tira o foco de mim e faz entender que eu faço parte agora de uma comunidade faço parte de um povo e eu tenho um papel em meio a esse povo e antes eu usava esse povo para eu crescer eu usava esse povo para eu enriquecer eu usava esse povo para que eu pudesse ganhar e ser alguém hoje eu quero ser alguém para esse povo hoje eu quero entender que eu preciso somar com esse povo porque não vivo as custas desse povo mas juntos vivemos a custa de Deus aleluia isso é maravilhoso irmãos sabe a salvação ela é o fruto da ação de Jesus nas nossas vidas a salvação ela é o reflexo daquilo que Jesus faz por nós que você possa em nome do Senhor Jesus entender que Jesus te vê ele te chama pelo nome ele quer ir com você para tua casa e ele tem perdão para sua vida que você possa entender que levando Jesus para casa as suas ações podem mudar não por imposição mas pelo prazer de ter Jesus contigo a cada instante talvez se está faltando mudança na tua vida seja porque você tem buscado somente encontrar Jesus aos pés da figueira eu quero te convidar a levar Jesus para tua casa eu quero te convidar a permitir Jesus mudar a sua vida mudar as suas estruturas não importa quem você é ou o que você fez ou o que você tem eu sei que o que importa na minha vida hoje é aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do calvário mudando a minha vida mudando a minha história